Eu sou Márcio Franco, sou formado em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda na Universidade Aimbimorumbi, há muito tempo atrás. Eu comecei estagiando, depois eu virei arte finalista, de arte finalista eu virei assistente, aí diretor de arte júnior, diretor de arte, até que chegou um momento que eu vi que eu tinha esse lado de liderança. Então eu sou um cara que adoro cinema, adoro ler, adoro... por ser diretor de arte eu adoro fuçar na arte. Beleza, eu já estudei muito história da arte, mas hoje eu gosto de fuçar, assim, essa molecada nova que está fazendo essa arte viva, sabe? Eu divido muito em dois grandes nichos, eu acho que tem as pessoas que criam e as pessoas que executam, para qualquer coisa. E não é mais nem menos que o outro, porque você precisa ter uma pessoa que crie para que uma outra pessoa execute muito bem. Eu acho que o cara pode ter talento, mas de repente o cara não é esforçado o suficiente e ele vai dançar e o outro cara que não tem tanto talento, mas é esforçado, talvez ele se destaque muito mais. Você tem que fazer uma direção de arte incrível, tem que ter um título incrível, tem que ter uma estratégia incrível, mas o todo tem que ser incrível. Cabe muito a um diretor de criação de uma agência também fazer isso com a sua equipe. Eu acho que é tirar o melhor de cada um. Eu acho que, assim, tem campo, tem mercado, para todo mundo que é competente. Eu, particularmente, gosto de briefing que tem conteúdo. Na Tudo a gente faz isso. A gente pega o briefing, a gente dá dois passos para trás e a gente vai estudar, a gente vai entender primeiro qual é a real necessidade do cliente. Depois a gente vai entender o briefing, depois a gente vai ter o insight, o conceito, depois o desdobramento. Então, essa metodologia eu acho que é bem vencedora aqui. Às vezes a gente ia fazer um brainstorm no lugar onde a gente estava pensando em fazer o evento, sabe? A gente ia no ponto de venda para sentir como é que era. os lugares físicos, né? Então, tem muita gente, hoje tem muito freelance, né? Se você for pensar. Tá, essa aqui é a agência de live marketing, essa aqui é a agência de propaganda, essa é a agência de digital. Vamos somar aqui, vamos fazer? E aí todo mundo já consegue entender que se fizer a sua parte, somando a dos outros bem feita, o conteúdo, o resultado final vai ser bacana, todo mundo vai ter o seu dinheiro, todo mundo vai ter a sua estratégia bem implementada. Para mim, o grande turning point do live marketing foi quando ficou claro para as agências e para os clientes a importância do conceito. Quem faz evento, né? Hoje a gente vê as grandes agências de evento que faz parte do live marketing e que entendeu a importância do conceito, tanto a agência quanto o cliente, a pessoa que foi nesse evento, no dia seguinte ela vai ter uma lembrança de alguma coisa relevante sobre a marca ou sobre o produto que ela foi impactada nesse evento. Se não fez isso, não é live marketing, se não fez isso é empresa de evento, de festa de 15 anos. Os consumidores, as pessoas estão com o poder de decisão, né? Então elas estão com o poder da informação, elas querem saber, elas querem falar. Então, quando você fica muito na publicidade, no que era chamado de above the line, muito construção de marca, assim, e não faz a outra ponta, você tem um problema. E o contrário também. Então eu acho que cada vez mais está chegando num equilíbrio da importância e da relevância e da soma das coisas. Um foi para a Hasbro, né? Que tinha acabado de lançar o filme Transformers, a gente tinha que potencializar a venda dos brinquedos Transformers, que é da Hasbro. E a gente fez um ARG, uma promoção onde as crianças tinham que entrar e descobrir pistas para ganhar os seus bonecos. Então elas tinham que brincar na internet, no mundo real, para descobrir e 25 crianças ganhavam, se achassem o brinquedo, o brinquedo era dela. A gente fez uma parceria junto com a ACD, cada brinquedo encontrado a gente doava uma prótese para uma criança que muitas vezes sofreu um acidente, perdeu uma perna, era uma forma de voltar a criança a brincar, né? De um modo geral. Então teve um engajamento de todo mundo, foi muito bacana, assim. Então você vê uma verba de live marketing transformando vidas de verdade. Posso compartilhar, assim, eu gosto de viver intensamente o meu dia e o meu meio. Onde eu estou, eu vivo intensamente. E aí Legenda por Sônia Ruberti